A Feicorte 2024 segue até amanhã em Presidente Prudente, no interior de São Paulo. E quem traz as informações ao vivo é o Otávio Sesc Jr., está aqui já no telão. Tavinho, boa noite. Quais são os destaques de hoje? Boa noite, Renata Afonso. Hoje o último dia do lado técnico da nossa Feicorte. Hoje, palestras terminando por hoje, né? Todos os palestrantes fizeram durante esses dias todos suas apresentações. Tivemos aí as demonstrações técnicas, os julgamentos. Amanhã é o grande dia do Beef Hour, o famoso churrascão, que a gente não vai estar aqui porque a gente vai embora logo cedo. Então, a gente não fica para o melhor da festa. Mas é o seguinte, essa Feicorte está um sucesso e já tem garantida a sua edição para o ano que vem. Olha só, hein? Voltou este ano. A Carla Tutilo disse de manhã cedo para mim que já tinha garantido o ano que vem e já anunciou a data durante a tarde numa coletiva. 17 a 21 de junho do ano que vem. Ah, Feicorte, novamente, aqui em Presidente Prudente, nessa nova versão. Lembrando que até agora, 8 mil pessoas já passaram por aqui. E eu converso agora com o Luiz Henrique Borrochello, que é coordenador da Defesa Sanitária SSA, Secretaria de Segurança, Agricultura, Secretaria de Agricultura de São Paulo, para falar do programa de rastreabilidade de bovinos e bubalinos. Luiz Henrique, tudo bem? Tudo bem, Itália. Boa noite. Obrigado aqui pela participação e presença. Obrigado. Obrigado pela entrevista. Estamos aqui para falar um pouco sobre a rastreabilidade, que foi lançada aqui pelo Secretário de Agricultura nessa Feicorte. Muito importante esse novo passo que o Estado de São Paulo dá para o Brasil, para a agropecuária em geral, que vai trazer bastante benefício ao produtor também. O secretário Guilherme anunciou aqui esse novo processo de rastreabilidade. Eu gostaria que você explicasse para a gente. Você tem em mãos aqui e pode levantar nessa altura aqui em que eu estou, que aí todo mundo vê. O que é isso aqui que está o 0000? Esse é o brinco? Esse aqui é o nosso modelo de identificação individual no Estado de São Paulo. Ele é constituído por um brinco de identificação e um bóton, que é um chip eletrônico, que vai armazenar as informações dos animais ao longo, desde o seu nascimento até o seu abate. Então, aqui vamos ter todas as informações da vida do animal. Vai ser obrigatório fazer a rastreabilidade dos animais no Estado de São Paulo? Não. Nesse primeiro momento, a gente está lançando o sistema de rastreabilidade CIRBOV São Paulo como voluntário. Pode ser que esse sistema se torne compulsório com as normativas federais e com as exigências internacionais. Mas nesse momento é um projeto voluntário. Adere quem tem interesse e adere quem tem interesse em fazer uma gestão melhor da sua propriedade. E não é dado nenhum benefício ao produtor se ele aderir ao sistema de rastreabilidade. Mas ele tem uma série de vantagens? Sim. A série de vantagens que ele tem de fazer a identificação individual dos animais é ter uma gestão bem aprimorada da sua propriedade. Então, através da identificação individual, os animais podem aí, ao longo da sua produção, em todo o seu período produtivo, ele pode receber todas as informações de onde ele nasceu, por propriedades que ele passou, quais os insumos que foram utilizados no seu tratamento. Também a gente pode colocar aqui informações de ganho de peso, produção leiteira, no caso de for animais de potencial leiteiro. Então, é uma série de possibilidades de ser feitas através da identificação individual que o proprietário pode aproveitar. Qual é a diferença desse novo sistema de rastreabilidade com aquele sistema já tradicional dos brincos antigos? Basicamente, o sistema do CISBOV, que já existe, é um sistema que rastreia animais que precisam ter, no mínimo, 90 dias só. O que a gente pretende agora é rastrear animais desde o nascimento, para que a gente chegue aqui, pelo menos daqui a dois anos, dois anos e pouco, ter animais rastreados desde o seu nascimento, atendendo todas as exigências de mercados internacionais que possuem uma certa restrição com animais não rastreados. Tem muita coisa a ver também com o bem-estar animal, não? Também, também. A gente, através das identificações individuais, a gente pode substituir as marcas a fogo, que é uma identificação que é utilizada na pele do animal com o fogo, e através dos brincos já colocados na orelha dos animais, a gente diminui essa marcação a fogo nos animais, porque as informações podem estar contidas nesses números e nesse chip. São Paulo, inclusive, que é líder aí no Brasil na substituição da marcação a fogo num programa patrocinado aí pelo professor Matheus Paranhos e várias outras pessoas, no sentido do bem-estar animal, e que a Secretaria de Agricultura de São Paulo adotou rapidamente, também de forma voluntária para os criadores. Exatamente. A gente teve aí uma autorização do Ministério da Agricultura para substituir a marcação a fogo na face dos animais, que a gente hoje... E era feito isso para identificar que ele tinha sido vacinado de brucelose. Exatamente. Uma identificação da vacinação de brucelose, que era feita na face das bezerras, que hoje a gente conseguiu, com a autorização do Ministério da Agricultura, criar uma alternativa para quem não quer fazer essa marcação. Então, o produtor hoje, se ele não quiser fazer a marcação a fogo no estado de São Paulo, ele pode colocar um bóton que tem a mesma identificação que faria na face das bezerras. O número do ano, o último organismo do ano, ou o V, no caso da vacina RB51. E nesse novo sistema de rastreadibilidade com o chip, ele pode inserir todas essas informações aí. Quer dizer, muito mais do que um sistema de rastreadibilidade, é um sistema de gerenciamento do seu rebanho, da sua pecuária. Porque com todas as informações aí, por exemplo, pode ter quais as vacinações que o animal recebeu, quando nasceu, qual é a raça, quem é o pai, quem é a mãe, quanto tinha de marmoreio, pai, etc. Tudo isso vai agregar valor ao produto final. Com certeza. A gente teve aqui excelentes palestras de carne, principalmente no sentido da produção da carne. E muitos pecuaristas já utilizam a questão da ultrassonografia em carcaça e identificam as carcaças desses animais com o brinco e o bóton, quanto à sua capacidade e à sua quantidade de gordura. Portanto, a Secretaria de Agricultura de São Paulo dá mais um passo importante aí dentro do agronegócio paulista e também na questão do controle do rebanho do Estado de São Paulo. Exatamente. A gente oferece aí uma oportunidade do produtor passar a profissionalizar ainda mais e gerenciar de forma mais efetiva e que atenda com maior produtividade o seu rebanho e, com certeza, tenha um lucro bem maior. Ok, Luiz. Muito obrigado aqui pela participação. E, pessoal, vamos aderir porque a inteligência artificial, a internet, a eletrônica, trazendo bem-estar animal, mais qualidade de vida, melhor rastreamento para o rebanho e também colocando informações importantes. E cá entre nós, vamos aderir ao programa, porque marcar um animal com marca de fogo para sinalizar que ele foi vacinado com brucelose, pelo amor de Deus, né? Esse tempo já passou. Vamos vacinar contra a brucelose e outras vacinas e colocar as informações no chip que vai junto com o brinco dentro do novo sistema de rastreabilidade lançado pelo secretário Guilherme Piai aqui dentro da Feicorte em Presidente Prudente. Encerrando nossos trabalhos por aqui, Renata Afonso, com essa excelente notícia que vai de encontro ao bem-estar animal. Agradecendo a toda a nossa equipe aqui em Presidente Prudente e aí em São Paulo e voltamos na segunda com o nosso dia a dia rural, direto aí de São Paulo, dos nossos estúdios do Terra Viva, na Nilco PTV. Bom final de semana, Renata. Com você. Obrigada, Tavinho. Bom fim de semana, boa volta, ótimo trabalho. Parabéns para você e para toda a equipe. Até segunda. Tchau, tchau. Tchau.